Mas hoje ninguém sobe, já bateram no rádio Passagem tem baliza com fuzil pro alto Pode botar o bisque pros amigos bandidos E umas loucas de biquinique se um bole a cuta Salve rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje Trago mais um videozinho top daqueles Bom rapaziada, já tava com saudade aqui Já abri um vídeo aqui com vocês, juntamente com vocês Então mano, se você curtir o vídeo O vídeo vai tá um pouco mais curto do que o normal Mas vai ter um conteúdo bem top E eu vou voltar a gravar com vocês Com alguns projetos aí muito top pro canal Tá ligado, só tava meio parado Por alguns probleminhas que eu tava tendo Mas é nóis, mano, espero que curtam o vídeo Se inscreve no canal, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos E é nóis, mano, só vai Bom, vamos pegar aqui uns trens, velho Aqui a notinha Bom, comprei uma lixa 180 pra dar o acabamento, né Comprei esse sprayzinho aqui Se precisar a gente tem que buscar outro, velho Mas eu acho que não vai precisar, não Esse daqui é a cor grafite médio É o mais clarinho que tinha lá Então, vamos ver o que vai ficar, né Comprei aqui também Dissolvedor de tinta Em gel, tá ligado Acho que esse aqui é do bom Então, primeiramente Eu vou pegar, vou abrir isso aqui Vou passar na roda aqui E bom, rapaziada Esse tempo atrás eu fui pro gasolina aqui no carro E acabou derramando um pouco na roda E olha aqui, já saiu a tinta da roda Tá ligado, ó Ficou numa coloração bem estranha Então por isso também eu tô resolvendo pintar Tá ligado Então, vou pegar o pincel lá no fundo Vamos passar o dissolvedor de tinta Pra ver se vai ficar bem top Porque tá vendo Ela é muito brilhante essa cor E também eu só tinha posto como provisionamento Bom gente, acabei de pegar algumas coisas aqui Que eu também vou usar Vou usar essa fita aqui pra ajudar a isolar Isso daqui pra pôr o dissolvedor aqui dentro Tá ligado Pra não ter nenhum risco E o pincelzinho pra passar Então, vamos abrir esse negócio aqui Eu quis ver com vocês, velho Ó, vamos ver, mano Aqui é esse negócio aqui por dentro Eita Olha aqui, rapaziada Olha aqui, esse negócio aqui dentro Vamos pôr um pouquinho ali dentro E apliquei essa bagaça, mano Então, vamos comigo Olha aqui Vamos lá. Bom, rapaziada, passei aqui na primeira roda, tá vendo? Já tá saindo tudo, eu saio aqui junto, muito doido. Eu tava usando aquele óculos, essa louva aqui como forma de proteção, porque isso é muito perigoso. Agora vou terminar de passar nas quatro rodas. Vou mostrar pra vocês, firmeza, então só vamos lá, continuar esse processo, é nóis. Bom, rapaziada, tamo aqui mais um dia, já acordei cedo aqui juntamente com vocês, mano, pra ver se eu terminei essa roda logo, porque ontem eu fiquei até mais ou menos 11 horas, quase meia-noite, enchendo com essas rodas, rapaziada, e, velho, ficou um resultado que eu achei diferente. Tipo assim, eu curti, mas ao mesmo tempo não curti muito alguns detalhes, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, mano. O caixa tá aqui na garagem, e olha o resultado, mano. Ficou um resultado como, tipo assim, a cor ficou a que eu queria, ficou um pouquinho, ficou tipo um prato um pouco mais claro, tá ligado? Achei que ficou bem da hora. Eu só não curti algumas coisas, rapaziada, como esses detalhezinhos assim, porque a roda, como eu havia falado pra vocês, eu ainda tenho que mandar reformar essa roda, tá ligado? Porque essa roda não tá 100%, e eu mandando reformar ela, eu já pinto da cor que eu quero, eu tô fazendo realmente, pintando dessa cor, pra mim ver se fica top. Eu vou fazer um teste e andar com ela um tempo, se eu gostar realmente, vou mandar ela reformar, e mandar pintar dessa cor, beleza? Então, aqui passou um pouco, tipo, aqui eu tinha colado fita, envelopei aqui dentro, tá ligado? Pra gente pintar, aí até ficou aqui a fita aqui no biquinho, depois eu tenho que tirar, rapaziada. Aí aqui acabou passando um pouco a tinta, tá ligado? Então, mano, basicamente ficou esse o resultado de todas as rodas, ficou bem top, bem topzinho mesmo. Eu curti bastante a cor, e não vou reclamar, eu achei que ficou bem interessante. E agora a gente vai fazer o seguinte, galera, pra tentar tirar um pouquinho aquela, a cor da tinta no pneu, a gente vai pegar agora um pretinho que eu tenho, um pretinho em gel, um pretinho bem top que eu tenho. Agora vamos passar esse pretinho, pra ver se pelo menos sai um pouco, né rapaziada? Porque hoje eu vou sair no carro e que esse pneu tá feio demais, e vai saindo com o tempo, né? Conforme vai passando o pretinho, vai saindo a marca do pneu, tá ligado? Então, deixa eu ver aqui, eu usei essa tinta aqui, ó, grafite médio, bagulho aqui, ó, que deu no livro, se cair na pele, regaça. E é esse produto aqui, rapaziada. Se limpa pneus cremoso aqui, é tipo um gel, tá ligado? Ele é muito bom, e dura tipo uma, duas semanas. É muito top, velho. Bom, vou passar ele com a bucha mesmo, que é o melhor jeito que eu acho pra passar esse tipo de pretinho, tá ligado? Vou fechar aqui, agora só bora lá, rapaziada. Bom, gente, primeiramente eu tenho que tirar o negócio aqui, tenho que tirar de todos, porque ontem eu acabei esquecendo. Olha aí, ainda tem uma coisa aqui, uma bolinha aqui de papel que eu nem vi, rapaziada. Tem que tirar tudo, tá ligado? Eu pintei mesmo, vamos dizer assim, meio que meia boca, só pra ver como que ia ficar o resultado, tá ligado? Aí, ó mano, clique em posto, tudo certinho, até minha mão tá pintada, velho. Até minha mão pintou. Agora bora passar aqui nessas partes aqui do pneu. Quando eu acabar aqui esse primeiro pneu, eu vou mostrar pra vocês, tá ligado? Bom, gente, acabei de passar aqui, ainda tá com várias marcas, tá ligado? Mas deu uma diminuída bastante. A noite nem dá pra ver, mas... Depois que secar, eu vou passar outra mão, pra ver se dá uma diminuída a mais, tá ligado? Se não diminuir, eu vou lavar o pneu e eu vou passar de novo. Então, vamos ver como é que vai ficar o resultado aí. Agora eu vou fazer lá na frente, tirar o negocinho do biquinho. Tirar isso daqui, né, velho? Porque isso daqui deixa feio demais, deu-me livre, mano. E depois vamos passar aqui, ó, velho. Isso daqui eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil de sair. Mas, bora lá tentar, né, mano? Bom, gente, terminei de passar os pretinhos nas quatro rodas aqui. Eu não tive o resultado que eu esperava, mas... Isso vai tirando com o tempo, que eu sei disso. Passei nessa daqui. Escureceu bastante, mas ainda ficou a marca, tá vendo, rapaziada? Então, eu vou esperar dar uma secada e depois passar de novo, pra ver se melhora. Se não melhorar, eu vou lavar esse pneu, passar algum produto, sei lá, alguma coisinha assim. Não sei se estraga, mas vamos passar, né, velho? Aqui já ficou um resultado bem melhor, tá vendo? Já não dá nem pra ver direito. Aqui também, bem melhor, tá ligado? Ainda tem que tirar isso aqui que eu esqueci. Mas, bom, gente, por mais é isso, né? Acabei de terminar aqui, o resultado ficou sim, velho. Eu já tava com saudade dessas cores, dessas rodas, já tava com saudade. Pra quem lembra, rapaz, aqui tinha um amassadão grandão, grandão mesmo. A história dessa amassada é até engraçada, rapaziada. Foi meu pai que me contou, porque na época meu pai ainda tava com esse carro, tá ligado? Meu pai tava andando nesse carro e ele tava lá pra Manaus, alguma cidade assim, lá pra fora. Pra quem a gente lá sabe. E o cara enfiou o macaco aqui, tá ligado? E foi, eu acho que o pneu tava furado na época, eu não lembro, não sei direito. E ele foi levantar o carro aqui, eu acho, eu não sei porque que era, eu acho que era pra pôr um macaco, não sei o que que era. Foi levantar o carro aqui, com a bunda aqui, tá ligado? De costas. E ele fez muita força aqui, com a bunda, com a bunda. O cara amassou aqui com a bunda. E acabou enfiando essa lata aqui pra dentro, tá ligado? Aí eu vendo isso, velho, ele tava feio pra caralho. E eu acabei indo lá no meu primo, a gente pegou um desentupidor, né? Porque eu já vi isso muito na internet, com água quente e tal. Mas eu só peguei o desentupidor pra fazer o teste, enfiou aqui, na hora que puxou a lata voltou e ficou retinho, velho. Retinho, não tem nem defeito mais. Olha aqui, ficou top, mano. Top, top, top. E pra quem tá vendo aqui também, né rapaziada? Pra quem já tá vendo, eu tirei isso filme do carro, eu mesmo tirei, tá ligado? Porque vai vir projetinho novo aí nos vídeos do carro, que vai ficar bem top. Mas, de menos, eu curti bastante esse visual que deu o carro, sabe? Um visual novo. Tirei o adesivo aqui da frente também, que já tava ultrapassado, já tava descolorindo, tá ligado? Eu tirei também o adesivo aqui da frente. Não ficou nenhum resto de cola aqui, ficou bem top, tá ligado? A gente vai arrumando o carro devagarzinho, rapaziada. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E, velho, eu tô uma semana sem postar vídeo, uma semana e pouco, já tava sentindo falta de gravar pra vocês. E, velho, é por motivos pessoais, eu não posso falar aqui, porque é foda falar esse tipo de coisa, né rapaziada? Que eu acabei desanimando um pouco do canal, mas eu vou voltar com tudo. E fui parar pra repensar um pouco e fui ver, velho, que... Mano, é uma coisa foda, né rapaziada, velho? Vocês aqui e tal, compartilhando comigo. Velho, vocês que fazem esse canal e eu... Depois que eu fui ver alguns vídeos passados, eu realmente fiquei na falta de gravar pra vocês. Eu vou voltar com tudo. Tem várias coisas que eu mudei no carro, vocês não viram ainda, eu vou gravar vídeo pra vocês também. Mas, mano, achei bem da hora mesmo esse resultado desse vidro e dessas rodas. Tá ficando bem top e eu não tinha mostrado muito bem a altura pra vocês, né? A altura tá dessa do carro, dois dedinhos. Ficou bem chique, rapaziada. Então, por mais é isso, rapaziada. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, vou deixar esse vídeo por aqui, tá ligado? Se inscreve no canal e é nóis, mano. Compartilha esse vídeo, eu acho que o vídeo vai ficar um pouco mais curto do que o normal. Mas é a volta aí, tá ligado? Tipo, eu não fiquei tanto tempo parado, mas pra mim é uma volta recomeço, velho. Então, só bora me apoiar aí, velho. Que é nóis, vai vir muito conteúdo top aí. Tem alguns projetos aí pro canal. Só tava meio enrolado com algumas coisas. Então, é nóis, rapaziada. Falou! Falou!